Seja bem-vindo a este vídeo, eu sou Rafael Madeira, azulejista e professor aqui do Instituto da Construção. Hoje eu tenho uma dica para te passar a respeito de espaçadores. O que são espaçadores? Espaçadores são essas cruzinhas aqui, certo? Como eu devo utilizar essa junta de dilatação? A gente vê em algumas embalagens, ou alguns profissionais explicando, que deve ser utilizado no meio, certo? Entre as quatro peças de revestimento, de porcelanato ou azulejo. Mas eu venho com uma dica para te alertar, não faça isso. Você pode correr o risco de distorcer o alinhamento e o esquadro de todo o seu ambiente. Os materiais têm sim uma certa diferença de tamanho. E a dica é utilizar o espaçador em pé, com um espaço de 2 a 3 centímetros, das pontas dos revestimentos e dos porcelanatos. Coloque um em cada ponta, com um espaçamento de 2 a 3 centímetros, para que você consiga regular ali o espaçamento, certo? Espero te ajudar com essa dica. Mostrando para você agora na prática, você consegue entender melhor, ok? Acompanhe o vídeo. Você deve colocar o espaçador em pé, respeitando um pequeno espaço de 3 a 4 centímetros da ponta do revestimento. Você coloca assim, entre as quatro peças. Por que que eu coloco assim? Eu consigo regular o alinhamento, caso eu preciso fechar ele um pouco, ou abrir um pouco, eu regulo assim, certo? Se você colocar o espaçador, a junta de dilatação, no meio das quatro peças, e uma dessas quatro peças estiver com tamanho maior ou menor, ou fora de esquadro, você vai torcer o seu alinhamento, e não vai ficar legal a instalação, certo? Dessa maneira aí, ó. Alguns materiais aceitam, porém não são todos. Para não correr o risco, e não estragar o trabalho, faça como eu expliquei anteriormente, coloque um em cada ponta, ok? Espero que você tenha gostado dessa dica, deixe seu like, seu comentário, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.